Olá meninas, a minha dica de hoje é uma peça muito fofa para servir de centro de mesa para a festa junina Olha o tamanhão dela, dá um efeito super legal porque ela é bem grande E essa é a sugestão para a gente fazer uma festa no Arraiá, hein? Então, vem comigo, bora lá aprender! Bom meninas, nós vamos começar cortando a parte da pipoquinha, lá do cestinho de pipoca São três partes lisinhas, sem o furo no meio e uma oval aqui aparecendo Tá vazada, vai ter a marcação direitinho no molde E eu vou colar as partes com a cola instantânea da Almata Essa daqui é minha queridinha, para você que tem alergia a cheiros de cola instantânea Essa daqui é baixo odor, faz o teste daí que eu gosto bastante Para ver se você vai se adaptar também, o que você acha Enquanto eu vou colando aqui, gente, você observa que eu vou passar aqui na direção da espessura Da espessura do EVA E aí eu vou vir com a lateral E vou colar aqui, ó, deixa eu fazer um jeito que dê para pegar bem Vou colar em cima Nessa lateralzinha Vou colar um pouquinho para sustentar Enquanto isso, gente, deixa eu dar uma dica para vocês Às vezes as pessoas, elas vêm aqui escrever que não estão achando o molde que eu digo que eu disponibilizo, né Aqui na descrição, aqui embaixo, tem o link lá do blog Coisas da Nath Só que quando você acessa, ele vai aparecer postagens gerais Então se você está assistindo um vídeo sobre Arca de Noé Na lateral direita, quando você chegar lá no blog Na lateral direita, você vai olhar que tem um campo de palavras, de várias palavras chamadas marcadores Aí vai ter Arca de Noé, Princesa, Branca de Neve, vai ter várias palavras ali Quando você clica em alguma palavra daquela Ele se transforma em link Que aí na lateral esquerda vai aparecer todas as postagens referentes àquilo dali que você clicou Então se você clicar na palavra Arca de Noé Na lateral esquerda vai aparecer só postagens sobre Arca de Noé Tá? É assim que funciona para a gente poder fazer as pesquisas em blogs Sei que tem gente, é uma galera que não conhece ainda como funciona blog, né Então essa é a dica Olha gente, fica direitinho, ó A marcaçãozinha E a gente vai fazer isso nele todo Agora com as outras duas partes Olha só, tá? Eu vou colar então aqui o segredo é a gente passar na espessura do EVA E vem com a outra parte por cima e cola Ó, vai ficar direitinho, tá? E aí vai ficar um potão assim A gente não precisa colocar tudo de pipoca, não Pode colocar doces também que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês E aí eu vou pegar um retalho Também do listrado Esse daqui é o EVA do RDJ A marca se chama RDJ Brinquedos Eles fabricam o EVA São fabricantes de EVA E tem uma loja virtual chamada Magazine do EVA Então o EVA estampado lá tem um preço super legal Porque como eles são fabricantes o preço é super em conta Os links também ficam aqui embaixo Tá? Das lojas Ficam aqui embaixo na descrição do vídeo Então eu vou passar a cola instantânea também pela espessurinha Aqui pela grossurinha do EVA Com cuidado para não varar lá do outro lado Porque senão vai ficar a marca Você vai colocar Deixa secar por um tempinho Aí uns 10, 15 minutos E a sacola instantânea ela dá uma secada Para a gente cortar em volta, tá? Eu vou esperar um pouquinho Enquanto isso a gente vai passando para outra peça Então aqui eu vou usar o giz pastel oleoso da marca Pentel Existem várias marcas Só que a mais conhecida é a Pentel mesmo O preço não é caro Ele também tem a venda lá na RDJ Pelo site do Magazine do EVA Comprei o meu mais recente lá É uma caixinha grande Vem 20 e poucos Acho que estava 23 reais Não é caro não Então meninas é aquela história Quando eu quero fazer linhas Eu uso o giz pastel oleoso Quando eu quero fazer sombreamento Eu uso o giz pastel seco É dessa forma que eu faço Não é regra Cada um faz do jeito que quer Tá? Esse é o meu estilinho E eu passo para vocês Aqui eu vou dar uma Esfumaçada do giz pastel seco Preto Eu vou deixar ele não muito esfumaçado Fazendo essas bolinhas assim Meio marcação de dedo mesmo Eu quero que fique essas marcações de dedo assim mesmo Para dar um ar de gasto De surrado mesmo Nesse molde do corpinho dela Da roupinha Eu vou apertar bem Para esfumaçar Que não é o que eu fiz ali no chapéu No chapéu eu deixei o dedo mais leve Deixei marcação Do meu dedo Para ele ficar bem Marcado literalmente Para dar o efeito de gasto Aqui eu quero fazer um sombreamento Dar um contraste do EVA por baixo Então eu vou apertar bem o meu dedo no EVA Como sempre Que eu já avisei em outros vídeos Eu não fico aplicando demais nele todo Eu quero que algumas partes apareçam o EVA Para dar esse contrastezinho assim Então em alguns lugares eu passo mais Outros eu passo menos Para ele ficar manchadinho desse jeito Vou fazer a mesma coisa aqui Com o laço Estou passando mais aqui no centro Para marcar mais o centro Aqui ó Deixei a bordinha Ó No caso do cabelinho Eu vou usar um caramelo Para fazer a marcação Cabelo Geralmente eu faço com O giz pastel oleoso Dependendo da situação Eu uso o giz pastel seco Primeiro eu faço algumas marcações simples Para ver Para que lado que eu vou andar esse giz Vim mais ou menos Como eu quero E aí eu começo a marcar mais forte Eu estou aproveitando esse meu dedo sujo aqui Do rosa Para dar um contraste aqui no meio Ó E deixei as pontas Com o caramelo Bom Agora a gente vai para a montagem E fazer as coisinhas bem fofinhas Né Para dar um tchan Nessa peça Quando a gente usa o giz pastel seco A gente tem que ter cuidado Para não Encostar Tá Ó O dedo fica sujo Você vai lá Dar uma lavada Ou limpa com lenço em umedecido Para ter cuidado para não sujar E aí Bom meninas Agora a gente tem aqui uma peça Que ela está toda marcada atrás Né As emendas dela E a gente vai fazer um acabamento agora Para ficar bem bonitinho Lá o piquezinho É A gente vai passar cola Nas Atrás Vamos colar em um retalho de EVA preto Aperta bem Enquanto a sacola seca Eu vou passar o giz pastel Para fazer a bochecha Eu gosto bem marcadinho Bem escuro Né A um rosa bem forte Eu acho que combina Um rosa bem forte Aqui nessa situação Que é a caipira Mas no dia a dia mesmo Até para boneca Sem ser caipira Eu também gosto bem forte Mas aí vai A seu critério Né Para fazer as pintinhas dela Eu vou usar cerâmica clara Eu estou usando aqui Um marcador de pinta bolinha E aí eu vou fazer várias pintinhas Na bochechinha Aqui no canal Eu tenho ensinando para vocês Já a latinha Com o tema caipira Eu tenho ensinando latinha Tenho ensinando espantalho Que é um porta balinha Tipo o MM Aqueles confetes E aí a boquinha dele O sorriso está 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 com as balinhas dentro Tá Agora eu tenho aqui Um coraçãozinho De MDF Eu acho que MDF Super combina Nessa situação Porque ele tem uma cor Assim crua Né Então as questões rústicas Combinam muito Vou colar Vou cortar agora O contorno Deixando uma borda E vou fazendo Seguindo o movimento Do desenho Que eu acabei de colar aqui Vai ficar assim Eu não vou colocar o palito Por aqui Porque senão Eu ia marcar Na roupinha dela Eu vou colocar aqui por trás Com um retalho De EVA preto Também Mas por enquanto Como está secando Aqui a bochechinha Eu vou deixando assim Vou fazendo outras coisas Então aqui em cima Eu vou colocar Um botãozinho Essa peça Dá para virar Um menino também Se você colocar Só esse Só esse cabelinho aqui E trocar a cor Da roupinha Vira um menininho Tá Olha Enquanto a bochechinha Da bonequinha Seca Eu vou cortando Aqui em volta Para fazer o fundo Do meu pote De pipoca Ó Cortei o contorno Tá Eu recomendo Que você não use O faça branco Com Com vermelho Que é aquele clássico Do saco de pipoca Ser branco Com vermelho Listrado Porque a gente está Na festa junina Então a gente vai dar Aí um toque De que é Um pote de pipoca Fazendo aí Uma referência Também usando O listrado Mas de uma forma Diferente Tem desse daqui Rosa Tem desse daqui Amarelo Lá no No magazine do EVA Tem o próprio Vermelho também Mas como é uma pegada De festa junina A gente vai colocar Uma referência Do pote Do clássico Mas usando Outra composição Meninas Com o próprio retalho Que a gente cortou Ali o contorno Vai sobrar assim Umas bordinhas Ó E aí a gente corta Um Um retângulo Zinho Pra fazer ali Pra segurar O palito Não precisa ser Tão grande Ó Se tamanho Assim tá bom Vou colocar O palitinho Ó Ó Atrás Vai ficar assim Bem discretinho Bem direitinho Agora Vou terminar Aqui o rostinho Dela Aqui eu fiz um formato De uma gotinha Bem fininho Ó Pra simular A A língua dela Vou fazer um pequeno Sombreamento aqui Pra dar uma Um pouquinho Um pouquinho de marrom Muito pouco mesmo Só pra dar uma profundidade Na língua Na ponta Será que dá pra ver? E aí aqui no meio Eu vou marcar com a caneta Ó Tá? Como se ela fosse Abrir o mocão Pra comer Essa pipoca gostosa Então aqui Meninas Como é uma peça Grande Eu tive que tirar A câmera Do tripé Olha Eu coloquei Um saquinho De celofane Bastante pipoca Eu recomendo Que seja um saquinho Além de ficar Mais bonitinho Assim ó É mais higiênico Do que a gente Jogar direto No EVA Né? Até porque Tem esse furo aqui Se a gente fosse jogar Direto Teria que colocar Um plástico De acetato Aqui pra tampar Pra não varar A pipoca Mas é bem Anti-higiênico Colocar em contato Direto com o EVA Tá? Então coloca num saquinho Ele vai dar volume Assim ó Vai ficar um pouquinho Uma pontinha pra cima Fica até mais bonitinho Ó que graça Ai que gracinha Que fica Lembrando que Dá pra usar Essa versão Como menino Também Você vai usar Só ali A franjinha E troca A cor da roupinha Tá? É isso meninas Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Que é muito importante Pra poder me ajudar Na divulgação E outras pessoas Terem acesso Os moldes Ficam no blog Do Coisas da Nath E também no facebook Coisas da Nath Então é isso meninas Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau